Praia do Tranquilo Ponta Grossa, hora de chegada, 13 horas e 10 minutos. É só isso também. Aquele barquinho lá é o Excalibur. Lá está o Excalibur. Amadeu fazendo um vídeo pra nós, Amadeu. Sim. Aqui, filma aqui. Hoje, estamos batizando Bruno, vaqueiro, na Ponta Grossa. Isso aqui, Ponta Grossa. Eu saio da Bahia pra tomar Ponta Grossa no Rio Grande do Sul. Isso aqui é praia do Tranquilo. Hoje é um dia frio, um dia de encerração. Levanta o chimarrão aí. Cadê o chimarrão? Está lá em baixo na cabine. Tá, o chimarrão estava aqui até agora. Viemos tomando chimarrão na encerração. E agora nós vamos fazer uma encostada. Já foi filmado ali. Tem o Excalibur, ó. O pé, o Excalibur. Está lá. O Ponta Grossa. O Orsato. E o camarada. O Excalibur é o Nicolas. Deve estar com o amigo dele. Deve ser o pai dele ou um amigo lá. Tem o outro vereirão lá, mas não pode encostar. Deve ser o Delta lá. O Delta, o 66, o Calab, é o ponto 8. É. Um ponto 8. Se eles quiserem, eles passam o rádio. Nós vamos lá e pegamos ele. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma encostada que é encostar, encostar na praia, encostar na barranca de um rio, encostar na beira da lagoa, encostar no cais, encostar no porto. Os barcos vão encostar e nós vamos fazer uma confraternização, o ritual de aceitação do nosso amigo, sempre seja bem aceito aqui no nosso Guaíba, nossas plácidas águas do Guaíba. Nesses lugares lindos que tu vem olhando, né? Então, tu está iniciado aos segredos do nosso Guaipão aí. Ótimo. Tá? É isso aí. Vamos lá.